Tchau, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês um vídeo E bom galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um Legal E olha gente, nós vamos fazer uma brincadeira Super da hora Que no caso se chama Bala, chiclete ou Goma Cara, realmente essas três coisas São gostosas Agora sim, se eu fosse perguntar pra você Joãozão, qual das três você prefere? Eu acho que seria chiclete 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 também Chiclete Cara, eu acho que eu fico na dúvida De chiclete ou bala É, bala é bom também Por que? O chiclete é bom pra você ficar mascando Mas no gosto Às vezes a bala é melhor Aquelas balinhas de ogul Aquelas balinhas de coca-cola Nossa, safada Bom, mas Enfim galera, como vai funcionar aqui a brincadeira Nós vamos ter aqui um potinho E aqui nesse potinho a gente tem essas três opções Vamos tirar E aí a gente vai ter que comer A opção que vier daquilo que a gente tirou Então se a gente tirar goma Vai vir um tipo de goma A gente vai ter que comer E a mesma coisa com chiclete e bala Fechou? Então bora começar esse negócio Mano, deixa muito like Muito, muito, muito joinha Se inscreve no canal Lembra dos horários Que é meio dia, duas, seis e oito E agora bora começar Lembrando que a gente pode tirar repetido Então por exemplo Eu posso tirar goma, você também E aí a gente vai ter que comer a mesma goma Fechou? Então Segura Primeira rodada Aqui vamos lá Tira aí a mosconi Tira aí E Cara Vai Cara não pode ler o seu O meu é Bala Bala O seu O meu é Bala Bala também Goma Goma Ai que coisa Goma Eba Beleza Então ninguém tirou chiclete nessa rodada Não Beleza Então agora vamos fazer o seguinte A produção vai trazer aqui pra gente As balas e as gomas E a gente vai ter que comer Ah moleque Olha isso daqui gente A nossa bala Chama Lua cheia Lua cheia Lua cheia Lua cheia Lua cheia Lua cheia Lua do cabão Acima de nós Adiós Nossa Essa música é antiga Essa música é antiga A hora que eu cantava essa música Eu me achava O O O malandro O top O top O top da balada Eu já comi essa bala Cara essa bala é boa É muita Essa é muito boa Acho que eu nunca comi Bom Lua cheia Lua cheia é uma bala de cereja Sei lá Então a Carla tirou aqui A lojinha de cereja E laranja Vamos lá então Vamos comer aqui Nossa Essa é boa Que delícia Eu tô alinhada As cai Lenta agora Dentista agora Dentista Claudião Chora Claudião chorando na noite Agora Que delícia Mas Tudo bem Beleza Ó Hum Safa Essa bala Tá difícil Tá difícil Pra mastigar Tá Esse é o problema da bala É aquela mais durinha Dá uma coisa É muito bom Quando você começa a sentir aquela Aquela coisa de baba Com muito sabor Sabe Quando junta os dois O caldinho na boca O caldinho Que vocês tiraram goma Goma Vou dar pro meu aqui Essa é mais clássica Aqui né Nossa Eu gosto dessa goma Cara Essa goma aqui Sei lá Meu Meu Vou chupar essa goma aí Quando ele Quando ela é na praça Meu Deus É difícil abrir Mas nossa senhora Você deu sorte Nossa Eu amo Eu só não gosto da verde Ela não mostrou nem sorte Ela pegou as rosinhas aqui Agora vamos ter só verde Só verde e amarela A verde é horrível Nossa Que tristeza Bom Comei Ó Nossa É Já deu um sapa Eu tô saboreando O que é isso? Só gostei Ah eu gosto de jacaré A bala tem que na boca Eu não desci A bala vai até o ano que vem Olha o tamanho do petardo Ela tá escorrendo aqui uma barra Olha o meu Olha o tamanho da bola Isso tá desagradando Olha o meu Nossa Para de cima Nossa Olha o seguinte Gostaram dessa rodada aí? Eu gostei Igualmente Eu tirou chiclete É Olha o seguinte Bora pra próxima rodada Ah eu quero chiclete 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 Eu quero chiclete Chiclete Chicolete Isso Chiclete 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 Chicolete Chiclete Chiclete com banana Ah Chiclete 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 Vai você tomou muito café hoje, tá agitadinha, calma, dá uma segurada, vai, vamos lá, ó, o que eu tirei agora é, ah, pelo amor de Deus, bala de novo, bala, você é, chiclete, beleza, e agora, bala, bala, goma, de novo, olha que delícia, cara, goma é uma delícia, né, cara, eu juro pra vocês, que, é, eu prefiro comer aquelas longas que você come, cabelo, porque essas daí, sabia, que aquelas do cabelo é bom, cresce, bom, exatamente, então, agora, bala, chiclete, bala, coma, vamos lá pra segunda rodada, agora, meu amigo, essa bala aqui também é conhecida, tá, mas, eu amo, é a butter toffee, meu vô me dava sacos e sacos dessa bala, eu também amo, meu, vou chupar essas balas aqui também, nossa, o vô do mesmo, todas as balas, todas as balas ele comia, exato, o bolo, essa aqui, ela tem muitos sabores, né, esse aqui é o bolo de gelé, tem, tem, tem de maracujá, tem de gelé, tem de café, café, eu fazendo poupadora, cara, eu não conheço essa daqui, na verdade, eu ouvi falar, mas assim, é, eu comi uma vez, eu acho ela meio enjoativa, nossa, eu amo, então, assim, você vai gostar agora, nossa, eu adoro, mas assim, não tem problema, tá, se um dia quiserem fazer uma propaganda, eu amo, eu amo muito, nossa, ela é recheada de chocolate, é uma boa, é, bom, então, vamos provar aqui, essa daqui é boa? É de café? Chocolate, velho, eu vou lá, sabe o que você quer, é boa, depois do almoço, comer um negocinho doce? Nossa, eu não almoço, é verdade, ah, depois da janta, mas eu vou colocar papel no chão, velho, bom, vamos lá, então, agora você tem um tridente aí, nossa, um tridentezinho, quer comer você primeiro aí? Todos na boca fazendo uma, uma, uma bola de gancho? É, tá precisando, né, esse papo? Pode comer, eu ia falar pra você comer primeiro, mas ela almoçou e já arrebentou, padrão, é, tipo, a gente tá almoçando na boca, Que delicioso, ah, é bom, porque o batinho tá grande aqui, velho, você vai comer tudo, velho, ó, morde ela, sentiu? Experimenta primeiro, degusto, né? Eu tô fazendo, você tá colocando tudo? Ah, mas aí vai tudo, é, eu lembrava você, é, gostoso, é, lembrava, ela almoçou na boca dela, ah, cara, eu comi essa xia, agora você curva, ah, nossa, é essa cola na boca, né, aqui, essa daí vai ficar três dias, Tem Natal, tô tirando o resto dela, boca, precisa comer, uma de cada vez, porque não é muito ruim, é muito bom, tá difícil, né? Mano, por que o chocolate não faz bola? Você consegue fazer bola? Mas não com esse, esse não tem açúcar, ah, não tem açúcar, o quê? Não tem açúcar, sem açúcar. Ah, sem açúcar. Não, não tem açúcar. Beleza, então... Você pegou, devolve o chocolate. É, você pegou o chocolate. Ah, é, vou colocar no meio do meu chocolate, ó, bom, beleza. De qualquer forma, a Carla pegou o chocolate aqui, comeu agora, vai lá, Gomes. Eu, cara, e essa Gomes aqui é realmente a que eu gosto. Aquela hora veio só verde, agora só amarela, e verde, e laranja, nossa, ó. Mas essa é a bola mais gostosa que tem. Dá um, ó. Não. Cara, eu nunca entendi por que, assim, eles têm a opção de fazer a caixa toda, igual o Mentes lá, né? É. Eles têm a opção de fazer a caixa toda do rosa, que é o melhor. É, o melhor também. O rosto também. Aí, não, eles colocam o verde, o laranja e o amarelo. Que todo mundo, eu ficava tirando, assim, pra chegar no rosa. É, não, eu já fiz todos. Ah, não me dane isso. Eu sempre gostei do rosa também. Bom, beleza. Gostou? É muito bom, gostei muito. É que a outra, aquela outra, a gente pegou, era de iogurte. Eu não vou tomar com você, não. Nossa, pô, mas lá, de laranja, eu vou te falar. Você gostou agora? Olha o tamanho. Ah, porque eu tô comendo ainda, velho. Pronto. Tá degustando. Se eu comer isso aqui, ó. Fome. Provavelmente vai estar lá na garganta. Pra te mastigar bem. Você não tem dente, não? Mas você gostou, né, Pedro? Tô mastigando. Você gostou, né? Eu queria fazer uma boa, uma bola. Gostei, gostei. Bom, beleza. Essa foi a segunda rodada. Cara, você não vai conseguir fazer. Por então? Vai, cara. Vai. Deixa eu ver. É o peido que ela solta. É. Bom, então beleza. É mesmo. Já ouviu meu peido? Graças a Deus, não. Mas todas as vezes parece um peido lindo. É, cara. Não faz barulho e macha. Todo mundo tá do aço. Isso daí é o teu. É o peido que você não ouve arregaço. Confundi. É o teu, meu filho. É o meu peido mesmo. É o teu. Se Deus, o seu fato tava marcado. Aí, agora, vamos pra terceira e última rodada. Vamos ver o que vai sair de bala, chiclete e gol. Vamos ver o que vai sair de bala. Olha o meu peido. Peguei. Ah, meu peido, chiclete. Vai, vai. Coloca a minha última chance. Beleza. Vamos lá. Ah, então agora é o momento, hein? Ah, não, não, não. Vai bolo tchá, vai bolo bichá. Chicolele, chiclete, chiclete, chiclete. Bala! Bala! Vamos! Quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete. Cara, caraca, o que tá acontecendo com a minha vida, cara? Só bala. Você está aqui dando menos. Ah, meu, então tá. Bala. Próxima rodada aí, ó Já podemos pegar aqui os chicletes E a bola Vem ver, vem ver É, vai Os três que eram chicletes Só você que não Nossa, mano Que coisa adulta Arde a boca ainda O Pedro pegou o house porque ele vai beijar a Larissa Eee, Pedro Cara, eu vou falar um negócio, hein Pra beijar na boca isso aqui é bom, não É, é verdade O Jô Bito tá me deixando com isso aqui, ó Eee, Jô Bito Queria deixar marcado, né Eu tinha estoque em casa, não saia assim, não Queria deixar ali a marca Registrada do beijo Refrescante Esse daqui dá pra fazer bola, tá Babalu, Babalu é Califórnia É Califórnia, Babalu Putinha é revestida É diferente É, é Doutora a ação Eee, não é a Roda Nossa O que que você tá falando? Cara, tinha uma brincadeira dessa Parece que eu não sei o que não tinha Flora morena Careca cabeluda Eee, ladrão Putinha cabidão Babalu, velho Tá, vamos lá Então, isso daqui, mano Isso aqui faz milagre, hein Quem tá com bapho Por isso que eu Por isso que a gente é brilhosa Porque eu não sei, né Às vezes Vai que a Laís droga A pessoa Não, a Laís não A Laís não tem bapho Mas às vezes a pessoa que tá com bapho Você já Opa, vamos Quer um aí Ah Não vou pra Laís Não vou ser, né Você Ah, eu não tenho Por isso que a gente faz que chá A gente tem um ralto pra Laís, né Vamos lá Ó, masquei não, né Posso pôr? Posso comer? Eu tô ansiosa Não Tira a mão O bom Ó, gente Tinha um babaluzinho safado Caraca, antes não tinha esse B Tinha esse babaluzinho É Não tinha mesmo Então vai, pode comer aí E vai sair aquele caldinho Vai Ai, que delícia, cara Cara, isso era muito bom Nossa Nossa, isso era muito bom Mano Cara, no colégio não podia, velho Eu gosto do... Colégio você podia? Não Eu também Eu não podia Não podia Mas eu vou usar lá na alta Ah, mas eu mascava também escondido Nem lá na alta podia É, eu podia Eu na casa, sempre Nossa, eu tinha o estoque de chiclete na minha bolsa Você por lá pra fazer parte da carteira de chiclete? Tem cara de fazer isso? A bolsa tem, cara Tem cara de fazer isso Só que o bolso só dá 5 segundos também, né É Exatamente Exatamente Eu posso te sentir o gosto por isso Demais, não Mas é uma estratégia muito boa Porque daí você não para Você vai e aí você quer comprar uma caixa gigante Aí você fica lá Você não comprei uma caixa Também tinha o babaluzinho Caraca, esse house aqui, mano Na minha época era mais ardido Agora tá de boa, hein? Vindo um pouco É Eu gosto... Eu tô com atividade de fazer bola Bola? Bola Bola Nossa, olha isso É pra ficar menor, é impossível Caraca, vocês tem problema Vocês não vão conseguir usar a bola Olha isso Mano, eu tô fazendo Acho que eu consigo fazer a bola do Raul Chiclete aqui, não tem mais O que fazer? Eu não fiz É sério É sério É sério, foi sem querer Eu juro Juro, ó, ó, tô jurando Você jogou bola no meu cabelo Eu já joguei Caiu, só um pouco Não, sai, sai, sai Não, sai, sai, sai Tomou com a gente Tomou com a gente Ó, ela que grudava o chiclete na cadeira Ó Sério? Seu corpo Foi sem ter Uma bola de um segundo Cadê? Galera Que doideira, mano Ó, a gente acabou pegando aqui umas balinhas boas Outras mais ou menos Ai gente, depois de comer muito açúcar Todo mundo louco, hein Vocês estão mentindo? Eu tô Mano, eu tô estranhando aqui, gente Eu tô estranhando Mano, você tá mesmo, cara? Eu amo açúcar Mano Eu tô assim, ó Tá me dando uma gastrite aqui Que tá doendo pra caramba Eu tô indo pra começar a cuidar, gente É Quando começa assim Talvez sejam gases Mas Bom, galera Esse foi o vídeo de Bala, Chiclete ou Bobo Eu espero que vocês estão gostados Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Muito like Lembra aí, tá? De se inscrever Meio-dia 2, 6 e 8 Esses são os horários de vídeo Tá? Tenta aí, cara Eu vou lá Vamos tentar Tranquilo Bom, gente Então é isso Beijo pra vocês Valeu, falou e tchau Tchau